Prezados alunos e professores que atuam na linha de frente do Centro Universitário São Camilo, nós estamos há quase um ano e três meses de um período especial, especialmente, eu diria, difícil, de pandemia, e nós sabemos da importância de cada um de vocês atuando ou na linha de frente do serviço de hospitais, de clínicas e também dos nossos laboratórios aqui no Centro Universitário. Pela bravura, pela coragem, pelo dinamismo de vocês, nós queremos agradecer e também pedir que continuem firme nesse trabalho, com essa mesma disposição que vocês sempre tiveram. São Camilo de Leles, o nosso patrono e também patrono dos profissionais da saúde, tem uma frase muito importante que eu gostaria, neste momento, fazer chegar a cada um de vocês. São Camilo diz assim, o amor busca o conhecimento, a técnica e a ciência para melhor servir. Creio que vocês, neste momento, trabalhando na área profissional de saúde, estão fazendo um pouco parte do ensinamento de São Camilo de Leles. Mas, mais do que isso, vocês estão dando assistência às pessoas, neste momento particularmente difícil, que eles precisam da assistência técnica, mas, sobretudo, da assistência humana, neste período difícil. Então, nosso profundo reconhecimento pelo trabalho de cada um de vocês. Receba com muita gratidão o nosso caloroso abraço, neste momento de trabalho e de atuação profissional.